Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje traremos mais um grande cantor e músico que encantou nossa juventude com lindas canções. O assunto de hoje será um breve resumo da carreira de Michael McDonald, onde traremos alguns de seus sucessos, tanto em carreira solo, quanto em bandas que participou, além de diversas parcerias com cantores e trilhas sonoras de filmes. O cantor, compositor, músico, tecladista e produtor musical americano Michael McDonald é mais um dos grandes músicos da nossa geração. Nascido no dia 12 de fevereiro de 1952, foi membro das bandas The Doobie Brothers no período de 1975 a 1982, também em 1987 e de 2019 até os dias de hoje. Participou também da banda Stiliden em 1974. Se apresentou como apoio vocal em várias gravações e colaborou com vários famosos como Arita Franklin e Tony Braxton. Michael McDonald foi descoberto enquanto tocava numa banda chamada Blue e precisou se mudar para Los Angeles para seguir a carreira musical. Após uma rápida passagem na banda Stiliden, ele foi recrutado pela banda de rock The Doobie Brothers em abril de 1975. Entrou inicialmente como vocalista temporário e após um ótimo trabalho se tornou um membro integral. A banda Stiliden em abril de 2015 A música All My On, um dueto com o Perry Lovell, alcançou o primeiro lugar nas paradas americanas em 1986 e fez também muito sucesso aqui no Brasil. Como backing vocal da banda de rock Tudu, participou do grande sucesso I Tube Over You. E na trilha sonora do filme Salt Park, maior, melhor e sem cortes, veio mais um grande sucesso. Ouçam e comentem se vocês se lembram ainda dessas músicas. E aí A música All My On, um dueto com o Perry Lovell, Um abraço, um abraço. Música Música Se você que está nos assistindo agora ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita e se inscreva agora E ajuda esse nosso canal a atingir a marca de 200 mil inscritos Estamos na luta aqui para conseguir atingir essa marca nos próximos meses Agora se você já é inscrito, dá uma força para a gente compartilhando nossos vídeos Deixando seu like e seus comentários E com isso fará com que possamos ser recomendados para mais pessoas Agora se você quiser nos apoiar financeiramente, você pode nos ajudar Passando a fazer parte do nosso clube de membros Onde poderá estar mais perto da gente Além de ter vários benefícios exclusivos para membros E ainda pode nos ajudar fazendo uma doação através do Pix Que está aparecendo aí na tela Ou ainda mandando uma mensagem pelo Valeu Demais Que aparece logo abaixo do vídeo Toda ajuda é muito bem-vinda McDonald's co-escreveu a música You Belong To Me Com Carla Simon Se você quiser recordar Carla Simon Temos um vídeo super legal sobre ela Falando aqui em nosso canal É só você clicar no link que está na descrição do vídeo Que vai direto para ele Após sua saída da banda The Doobie Brothers McDonald's lançou seu primeiro álbum solo de estúdio Que não teve aquele sucesso esperado Porém a sua canção Sweet Freedom Que fez parte da trilha sonora do filme Ron Hesker Fez o maior sucesso Gravou covers de Steve Wonders Van Morrison, entre outros famosos Em 2000, McDonald's junto com parceiros Fundaram uma gravadora independente No ano de 2013, McDonald's resolveu um processo De quebra de contrato de 500 mil dólares Com a Warner Music Sobre o pagamento insuficiente de royalties de vendas online McDonald's recebeu 5 prêmios Grammy E foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll Como membro dos Doobie Brothers em 2020 E continua ainda nativa Na sua vida pessoal O Michael McDonald É casado com a cantora Amy Holland Desde 1983 Os dois tem dois filhos Dylan, nascido em 1987 E Scarlett, nascida em 1991 Espero que vocês tenham gostado De mais esse nosso vídeo de hoje E antes de sair Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito Deixar o seu like E compartilhar os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo Tchau, tchau!